Veja um exemplo de como a saúde na Bahia mudou. Estas são imagens de um parto feito em plena rua de Salvador. Quem fez o papel de médico foi uma vendedora ambulante. Tudo isso aconteceu porque a mãe não conseguiu vaga em um hospital do estado. Em dois anos de governo Wagner, a saúde da Bahia mudou. Mudou para pior. Mudou para pior.